Lá vem o valente, vem da cidade de Piranga Candidato diferente, não solta nenhuma praga Sua proposta é pelos bichos, pra cachorro e pra gatinho Quer parques e petiscos, tudo de carinho O valente é nosso herói Piranga vai cuidar bem, vota nele que ele apoia Para amor ele faz bem Nada de correntes, nem gaiolas demais Valente quer liberdade pra todos os animais Ele lá te convence, seu jeito fiel, sincero Piranga se enriquece com seu plano singelo Valente é nosso herói Piranga vai cuidar bem, vota nele que ele apoia Dar amor ele faz bem Valente é nosso herói Piranga vai cuidar bem, vota nele que ele apoia Dar amor ele faz bem Valente é nosso herói Piranga vai cuidar bem, vota nele que ele apoia Piranga vai cuidar bem, vota nele que ele apoia Piranga vai cuidar bem, vota nele que ele apoia Piranga vai cuidar bem, vota nele que ele apoia Piranga vai cuidar bem, vota nele que ele apoia Piranga vai cuidar bem, vota nele que ele apoia Piranga vai cuidar bem, vota nele que ele apoia Piranga vai cuidar bem, vota nele que ele apoia